Elas fecham o verão. Bandeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a figa, é o vão, festa da curieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, Passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um strep, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um ponto, é um peixe, é um...